Música Fala galera aqui quem fala é o Gabs trazendo mais um vídeo pra vocês E galera finalmente vamos fazer um vídeo de credit opening fazia tempo já que eu não fazia sim Fazia muito tempo pra falar a verdade e dessa vez vamos fazer o opening das caixas turbo beleza Eu já queria agradecer ao Jão ele me emprestou uma caixa agora a pouco uma caixa turbo beleza Se não fosse ele o credit opening seria de 9 caixas e não de 10 Então brigadão aí vou mostrar aqui meu inventário aqui vamos ver as caixinhas turbo Estou com 10 caixinhas turbo exatamente 10 vamos fazer o opening das 10 né Eu tenho a play choice que eu não fiz o credit opening delas mas não sei não tem muito item Tipo os itens são tudo já são tudo item conhecido né Então eu vou abrir só as caixas turbo beleza Ah vamos lá sem enrolação mano Sem enrolação eu tenho 24 keys Vamos lá Ah eu queria o ender mano eu vou fazer um vídeo com o ender e seria legal Vamos lá vamos lá sem mais enrolação Vamos que vamos Use keys Yes Ó vamos lá Nossa mano é sempre uma emoção abrir isso aqui cara É sempre uma emoção ó não veio nenhum black market então já não sei se vai cair né Ó ó começamos com a rodinha mano que isso vamos lá Vamos lá septem é a cor padrão né não é pintada é lógico Beleza ganhamos a septem vou equipar ela aqui só de zoa Ó a roda é bonita é parecido com a FSL né só que a meia cor dela é mais azul azul claro né então vamos lá Nove caixinhas o meu meu objetivo é o endo pintado é impossível eu sei mas né Quem sabe Quem sabe Ó tem passou um black market também né Sempre bem vindo imagino ganhar aquele 20XX acho que é Valeu minha casa Vamos É Suji Suji Domino vamos ver Como é que é esse decalque Suji Ó cara para ser um decalque padrãozão até que é bonito Ah eu vou falar até que é legalzinho eu gostei mano Não sou muito do dominos você sabe mas Quando eu usar o dominos posso ser que eu use Esse decalquezinho ali tá Faltou oito keys temos ainda Oito caixas na verdade né Temos ainda Muitos itens a serem ganhos Vamos endo vamos endo É só isso que eu te peço Vai vir um endo Um endo Nossa olha só passou coisa ruim Nossa olha isso Ah não podia cair no vector né Podia cair no vector Ah massamune eu nem tenho massamune Manta esse aqui foi bosta Esse aqui foi uma bela de uma bosta Porque eu nem tenho massamune Não vai prestar porra nenhuma Vamos lá vamos lá Nossa ó já começou nos três importado ali Nossa essa eu tô sentindo Tô sentindo que vai vir uma coisa boa Vamos Endo passou o endo Endo Takion Não Não desce Não Maldição Suji de novo Passou o endo e o Takion Não é possível Pented Ó Ó é azulzinho Ó Ó Né Vamos lá Nossa já foi quase a metade Vamos lá Vamos lá pra quinta caixa Ó Nossa Passou dois backmarket Tô sentindo Tô sentindo Nossa Vamos por favor Eu só peço um endo Ganhei o peixe Ganhei o peixe Tá esse aqui é uma bosta hein Nossa mano Que decalque feio Sério Esse decalque eu achei muito feio Ah já foi a metade Ganhei quatro coisa bosta Meu Deus Vamos lá Só por Deus Nossa Três rodinhas no Black Market O jogo gosta de brincar comigo Vamos 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 Indo Endo Podia cair endo né Ah mano Olha isso Takumi Ah não mano Eu só ganhei coisa ruim até agora Só a Septen tá se salvando Ah é Mais ou menos Isso aqui foi tipo Não teve nenhum design que fez Ele Pegou e rabiscou aqui E saiu o decalque Ah não é tão feio assim né Mas Mas né Não tá valendo Não tá valendo Vamos lá Falta quatro caixas Vamos Nossa só tem coisa ruim Não olha isso Olha isso Só tem coisa ruim Cara De novo uma Samune Nossa isso vai tudo pra troca Eu já tenho Troca pra serem feita Mano só passou coisa ruim nessa caixa Eu vou até ver Quantos Ué Aqui Ah agora dá pra trocar assim Não sabia Mas né Olha isso Tá Vamos lá Tenho três caixas Vem Endo Vem Endo Por favor É só um Endo Um de dez A chance não é pouca Não é baixa Vamos Endo Vamos Endo Passou um Endo Ali passou dois Black Market De novo Tatsaka Nation comigo De novo esse Sujima Caiu três vezes De oito caixas Não Tá de sacanejo Deixa eu ver Esse decalco Que eu nem vi Olha Até podia ganhar Esse aqui Esse aqui do Octane Porque Ah é Tem Octane Snake Skin também Nossa Os dois do Octane Eu não ganhei Só ganhei essas porra Aqui Ah tá de sacanagem Xenoplast Também é legal É Xenosplash Furry Que é a Camadinha Espelos Taco Eu prefiro Acho que o Xenosplash É sei lá Eu vi uns Taco Pintados Que eram bem legal O Endo Nossa Nem essas rodinhas Vai Duas caixas Vamos lá Vamos fazer a macumba A macumba da mãozinha Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos que eu tô com Muita sorte hoje Vamos Snake Skin do Octane Ah já é Ah eu até gosto Do Snake Skin Ainda mais do Octane É legalzinho Legalzinho Eu vou usar ele De vez em quando Vamos lá Última Caixa Eu vou fechar os olhos Vocês estão ligados Que a macumba Da última caixa Fechar os olhos Deu certo uma vez Só uma vez Mas quem sabe Deu certo de novo Vamos lá Yes Fechei os olhos Puta que pariu Só vem coisa ruim Não Meu Deus do céu E quando eu falei Que tinha azar O pessoal achou Que era mentira Mano Acabou Acabou Vamos ver as trocas Que dá pra nós fazer Nopes Ah esse aqui não é É do Tô idiota mesmo Caralho Sou muito burro Cadê os Tentei do Roadhog Ah aqui dá quase Pra trocar Mas eu não iria Trocar não Tá Cadê os do Dessa ca... Achei Achei Nossa senhora Por que que aqui Aparece Que estranho Mano Que estranho Tá Eu vou tirar logo Tudo isso aqui Não Não Vou tirar esse sujo Aqui Calma Esse não é o pintado Tá Esse aqui é o pintado Tá Vai dar pra fazer Outra depois Vamos lá Ah é óbvio né Tá não É que tipo Não sei por que Aparece Esses aqui São da outra caixa Deve ser um bug então Porque Só daria Se fosse Isso né É a lógica É vai Breakout Vector Tá beleza Tá beleza Aqui eu tenho Não Não dá pra fazer Também Acabou né Acabou É acabou Acabou Meu Deus Meu Deus Foi isso Foi isso Foi isso Eu vou até Botar aqui O O meu Snake Skin Só pra Me sentir Um pouco Feliz Essa cor Ficou uma bosta Calma Vamos botar Não tem Vamos botar Dessa cor Aqui Então Aqui Nossa Oceano Em carro Bom galera Então isso aí Esse foi o vídeo Esse foi o Create opening Deu Muita bosta Não peguei Nada Acceptem O primeiro item Que eu peguei Foi o que Mais valeu Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Pra deixar um pouco Mais motivado Depois desse vídeo Depois dessas keys Perdidas por mim Então é isso aí Obrigado por ter tido O vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Salve pro Arturo0404 Leonardo Santos Pimbinha Clash Royale YouTube LightBR Leonardo Santos Sky Blue Karine Mendes Nick ProGamer Mistério dos Games BR O amigo dele Hugo Andrazinho do Balac Baco Raycraft Samuel Balbino SpiderCraft YouTube Davi Roli Punk97 Otávio Fusete Saturno Oficial Batata Mutante Luiz Gustavo Medeiros Franco Mutante BTR Z-Strike Dual Gamer E Alan BHIS Beleza Então é isso aí galera Obrigadão Por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Falou